Jack Denos Energia Ela se joga pra minha Fadebitch Conta a nós alto e mistura no leia Jack Denos Energia Ela se joga pra minha Fadebitch Conta a nós alto e mistura no leia E aí 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 Eu boto meu nome na lista Tô otimista, vou sortear de vista na pista Poeta da hora do recreio Desde cedo que os seus dedos Provo meu nome alguém anunciar Pois empolgada e não rima e ganha caixão E não se molha, mas fique Sobendo na balança, vou cagar com uma própria roupa Pois a zoeira não perdoa internet É uma onda louca Terreno sagrado, aberto a nobres e prebios Qual deu cabida, não aprendeu e não devolveu Que recebeu falta de Compreensão da vaidade Pois barra nada não te deixa A vontade Agora chora Cumpade Sempre canada de cabuz na dobra pra cidade Yo Vou no Skype, vou indo mais galagem Na busca dos like, quer conhecer MC de verdade? Mas tá ali da Raip Crianças prodígio faz a Matrix Tá um mal de Michael Jackson A Justin Bieber de Kings A BMO Restylination Refeito Congratulation This date Is your location Minhas irmãs em compilation MC tem atividade Não perturbe Continua E pelos flows Pelos shows Pelos bros Eu manifesto Eu manifesto frases na minha horta Pelos meus Do museu E pelos seus Porque Deus Faz improviso Espeto Solta a voz Eia 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 Geral na paz Muita união Muita paz E muito amor Muita união Muita união Muita união Pra quem tem talento na veia Muita união Batalha de rap sem teia Muita união Do relógio até aldeia Que a minha tribra é cheia 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 de talento na veia Muita união Batalha de rap sem teia Muita união Do relógio até aldeia Solta a voz Eia E grita a reia A gente tá vivo A toda roda de improviso Eia 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 Para a união de todas as batalhas Eia A toda roda de improviso Eia 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 Positivas Eia 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 Obrigado.